Vamos lá, a gente fez uma matéria, o Souza fez uma aposta do Cafanhato com o Marquinho, o Marco Aurélio, e aí a gente, daí uma brincadeira, pá pá, e a Bia, né, que é o riso da bola, que é uma mulher incrível, maravilhosa, o Nel Betel, o neto da Betel, nos ajudou a presentear pra nós uma coisa muito legal, que é o quê? Dá uma olhada, presta atenção. A gente fez uma brincadeira de aposta aqui entre o Souza e o Marco Aurélio, né, quem vai passar e a gente, nós apostamos 20 cobertores, né, pro Padre Júlio Lancelotti, que é um monstro sagrado, é um anjo, anjo da guarda, ele é. Soltou na cara do gol pra Beiga, vai fazer o gol, bateu! Gol! A gente tá mandando a bola também aqui pro Padre Júlio Lancelotti, que é um presente pra ele. Aqui, ó. E aí eles vão lá fazer a parada aí os dois, né, apostou, tem que pagar, irmão, com certeza. Tem que pagar, e aposta do bem, né, Souza? É aquela aposta que a gente paga com o coração. Pô, surgiu a oportunidade que tem num momento tão difícil pra todo mundo, né, a gente poder fazer o bem, né, porque apesar de a gente ter time distinto aí, o futebol tem que ser isso, né? Eu só fui nessa aposta aí porque eu queria ganhar, entregar os cobertores, fazer o bem, fui pro Palmeiras porque eu já sabia. Nem queria! Não queria! Você já sabia que o São Paulo ia perder! Eu só queria fazer o bem! Eu só queria fazer o bem! Agora, Souza, conta pra gente melhor essa história, cara. Você já morou, você já dormiu na rua? Conta isso aí. Já dormi na rua, né? Eu tinha casa, mas assim, na minha infância era muito rígida as coisas e às vezes quando eu passava um minuto do tempo de entrar em casa, eu tinha que dormir na rua. E como é que é dormir na rua, cara? Cara, é desumano. Essa é a verdade, desumano. A gente se sente, cara, um zé ninguém, né, porque apesar de tudo, né, a gente tem que entender que as pessoas que estão na rua, elas não estão nem porque elas querem. Ao chegarmos na loja em que Souza encomendou os cobertores, vimos que o trabalho seria pesado. Obrigado, Volta e Pabllo. Muito obrigado de novo. Perdi o cabelo, perdi o cavanhaque e agora eu perdi 200 cobertores. Obrigado a vocês. Ai, me veio! Faz o gol, miserável! E não interessa a quantidade. O importante é ajudar. Eu acho simples, a gente queria poder fazer mais, mas como eu disse, a gente faz aquilo que a gente pode. Se cada um fizer um pouquinho, a gente vai ter não só um Brasil melhor, mas como um mundo melhor. Ao encontrar o padre, entregamos o presente do neto e ele não escondeu a satisfação pela doação e também explicou o tamanho da importância deste gesto. É um gesto de solidariedade, de presença, de calor humano e especialmente nos momentos mais difíceis. Então a gente agradece muito essa solidariedade e esse apoio. Foi uma aposta do bem, né? Sim. Esse tipo, a gente pode dizer que esse tipo de aposta é muito saudável e muito bem-vinda, não? É bem-vindo. Que a gente aposte na vida, aposte na vitória do bem, aposte na vitória da justiça e da solidariedade, aposte do gol, da vida. E com essas belas palavras do padre Júlio, a gente encerra essa matéria. Crack Neto, um abraço pra você. Ué, se o padre Júlio, que não é santo, certo? Que é um cara da vida, que se dispõe a fazer o bem. Então, aí, quando o Souza, o Marquinho, o Neto, né, da Betel, quando a Bia, a gente se junta e a gente consegue 200. Por sinal, esses cobertores aí, do ano passado, pagavam 9 reais. 9, tá 14. 14. Então, será que... Vamos lá, nós conseguimos 200. Aí, o C aí, da Fox, consegue 200. Vocês do SBT conseguiu algum cobertor aí? Vocês deram algum cobertor? Né? Porque o que ele disse é que a gente tem que ajudar, cara. Dá uma olhada lá. Parabéns, Souza. Parabéns, Abia. Parabéns a vocês todos. E que fizeram uma coisa. Vamos lá, são 200. E outra coisa, não é só o cobertor falar a verdade pra você se cobrir do frio. É o cobertor, às vezes, pra você colocar no chão. Pro cara não derritar no gelado. Sacou? Parabéns, Souza. Parabéns aí, o pessoal, o Thiago, ao Marquinhos. 200 cobertores parece pouco, né? Mas se transforma em muito, né? Muita gente, Neto. Que legal, cara. Fiquei feliz. Olha o cabeça de São Bernardo lá, o Thiago. Que, por sinal, nesse momento tão difícil que nós estamos passando a vida, Eu não vejo os esportes, os ex-jogadores. Eu não vejo as pessoas fazerem isso. Ah, os donos da bola fazem. E sempre fez. E parabéns ao Cascão. Parabéns, Padre Júlio. Ao senhor. E se a Janaína precisar de um cobertor, o senhor dá 10 pra ela. E se a Janaína precisar de um cobertor, o senhor dá 10 pra ela. E se a Janaína precisar de um cobertor, o senhor dá 10 pra ela. E se a Janaína precisar de um cobertor, o senhor dá 10 pra ela.